Olá, seja bem-vindo ao quadro Entrevistas dessa semana aqui no canal da Leão Group. Eu tenho o prazer de receber aqui no escritório da Leão Group, em Orlando, na Flórida, Alexandre Janner, que é diretor no Rio e na Flórida da Napoleão Rio Foundation da Mastermind Treinamentos. E a gente vai falar um pouco sobre o poder da mentalidade para a superação da crise. Então não saia daí, aproveite e já se inscreva no canal, já acione também o sininho das notificações e fique ligado porque vem muita informação, muita coisa bacana para que você possa entender melhor como funciona a estrutura do pensamento para superar esse momento de crise. Não sai daí, eu volto já já com Alexandre Janner. Como a mentalidade pode ajudar a gente a superar esse momento? Primeiro, de isolamento social, está todo mundo aí vivendo esse período de incertezas e de tantos questionamentos, mas também após o distanciamento, após a crise da pandemia especificamente passar, como é que a mentalidade forte pode nos influenciar ou pode nos ajudar a superar a crise? É sobre isso que a gente conversa hoje com Alexandre Janner. Alexandre, obrigado aí pela sua participação, obrigado por você ter aceito aí o nosso convite para participar do quadro Entrevistas. Eu queria primeiro já te fazer uma pergunta, antes da gente poder avançar um pouco sobre a sua vida, sobre o Mastermind e tudo mais, o que é o tal do famoso Mindset e como é que a gente pode melhorar o nosso Mindset? No momento tão oportuno que nós estamos vivenciando, essa conversa é muito importante porque nós não vamos falar somente do Coronavírus. A mentalidade do ser humano é igual, então não importa qual que é a crise ou o momento, como que nós podemos controlar melhor a mente, como ter um bom Mindset, como ter uma mentalidade mais produtiva. Quando a gente fala de Mindset é essa mudança comportamental, mental. E o que nós vemos que os medos que as pessoas têm em relação, não somente ao Coronavírus, a uma situação como essa, aquilo que sai da zona de conforto. Então no momento que eu não consigo lidar com os meus pensamentos, eu consigo, eu acabo tendo uma dificuldade na minha reação. Então se eu não consigo lidar com os meus pensamentos, eu fico paranoico, eu não consigo expandir a minha mente, eu fico preso dentro dos meus medos. Ao passo que quando eu consigo trabalhar a metanoia, que é uma transformação para fora. E como é que eu faço isso? Tendo mais conhecimento de como eu tenho autoconhecimento, é onde eu posso avançar. E lidar com os medos é um grande dilema no ser humano. E aí falando sobre medo especificamente, o que a gente pode identificar, o que você identifica como sendo talvez o principal dos medos nesse momento? Dá para fazer, dá para traçar um perfil daquilo que é o medo que está predominando em uma média, digamos assim, das pessoas. Você está vivendo, como eu disse no começo, um tempo de isolamento, de distanciamento, muita gente perdeu o emprego, muitos negócios falindo, muita gente sem saber exatamente como vai ser o amanhã. E aí qual é o tipo de medo que talvez predomine num momento como esse? São dois medos que paralisam as pessoas neste momento de forma especial. O medo da pobreza e o medo da doença. Então esses dois medos, e a doença por consequência é a morte, que poderá levar à morte. Agora o medo da pobreza, de eu não saber o que vai acontecer para eu ter a minha manutenção, a minha subsistência, paralisam as pessoas. Uma delas é a questão do desemprego. Uma delas é ver que o seu nicho de mercado parou devido à situação. Então este medo da pobreza ingesta as pessoas. E as pessoas acabam entrando numa letargia, elas não conseguem avançar. E aí nós temos que trabalhar. Como que eu mudo esse pensamento? Como é que eu saio desse medo que está me paralisando? Como é que eu consigo lidar com o medo da pobreza? E aí nós temos, não é um passo a passo, mas são informações dos maiores líderes que a humanidade já teve. O que eles fizeram quando passaram por crises? Uma delas, como você citou, eu represento a Napoleão Hill. E Napoleão Hill passou por todas as crises do século passado. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Grande Depressão de 1929, a Guerra Fria. Tudo isso ele passou. Medos exacerbados naquele período. Muito, muito, muito. E ele conseguiu superar. E ele influenciou não somente uma nação. Ele influenciou o mundo inteiro com o estudo acadêmico que ele teve com os maiores líderes do mundo. Alexandre, para a pessoa que está nos assistindo agora, de maneira geral a gente pode dizer que é possível treinar a mente então, é isso? Totalmente possível. Primeiramente, como é que eu consigo lidar com a minha mente? Como é que eu consigo trabalhar ela? Primeiro lugar que é necessário nesse momento e em todas as crises. O que você quer para a sua vida? Qual é o teu objetivo principal bem definido? Se você está aqui hoje na América, o que você veio fazer aqui na América? De que forma que você está administrando agora essas adversidades? Então, o primeiro lugar é ter esse objetivo e desejar ardentemente esse objetivo. Porque as dificuldades, as adversidades vão estar em todos os momentos. Não somente de uma crise pandêmica como essa, como em qualquer outro momento particular ou pessoal ou daquele nicho de mercado. Agora, saber o que você quer, essa é a base fundamental para que você possa criar um alicerce. Eu queria aprofundar um pouquinho mais, tem muita gente aqui que assiste, obviamente, o canal da Leon Group e acompanha todo o trabalho que a Leon Group faz também pelas redes sociais. E tem essa questão do querer vir para a América, ou seja, querer e migrar para os Estados Unidos. Dá para dizer que querer é poder ou querer é apenas uma fase e é preciso aprofundar? Eu estou perguntando isso por quê? Essa questão da mentalidade, o mindset, eu vejo muita gente dizendo que quer muitas coisas. Mas basta querer ou a gente precisa dar um passo seguinte, Alexandre? Pergunta muito oportuna. Você que deseja vir para a América, viver um sonho americano ou uma realização pessoal, profissional, uma nova oportunidade, é muito importante entender como é que a mente funciona. Quando, por exemplo, eu desejo, eu quero vir para a América porque eu quero morar em uma casa bonita, ter um caso bacana, ter segurança para os meus filhos, ter uma boa rentabilidade, o nosso cérebro não reconhece isso. Nós precisamos entender que a nossa mente começa a entender ela quando eu coloco especificidade. Eu tenho que ser específico. Quero o quê? Que tipo de casa? Quantos quartos? Qual cidade? Qual bairro? Em que localização? Carro? É quanto que você quer ganhar por mês? Que tipo de segurança? Qual é a escola que o seu filho vai estudar, os seus filhos? Aonde você quer trabalhar ou estudar? Quanto mais ser específico, melhor a sua mente, compreende o que ela deseja. Então, para aquelas pessoas que desejam vir para cá, esse é o primeiro passo. Fazer um planejamento estratégico. Buscar um profissional que possa auxiliar. E procurar um bom profissional. Porque, infelizmente, o mercado está cheio de pessoas que são oportunistas. Então, que nós possamos entender melhor a nossa mente e, através disso, eu consigo, com um planejamento estratégico, atingir o melhor resultado aqui na América. Alexandre, eu queria aproveitar também de fazer uma pergunta, primeiro, saber quanto tempo você está na América e como tem sido a sua experiência pessoal. Ou seja, você falou sobre alinhamento agora há pouco do propósito. Como é que tem sido o alinhamento do seu propósito com os Estados Unidos e também a resposta que você tem obtido dos Estados Unidos, enfim, das pessoas aqui na América ao seu propósito. Se isso tem se encaixado. Primeiro lugar é ter um propósito. Ter um objetivo principal bem definido. E eu tenho isso aqui na América. No momento que eu vi uma leva muito grande de líderes, empresários, CEOs, diretores vindo para cá. Qual o suporte que eles vão ter? Não importa se lá no Brasil eles já fizeram treinamentos, capacitações, é necessário, o ser humano precisa estar constantemente sendo treinado, sendo estimulado com ferramentas práticas. Então, por exemplo, eu estou aqui na América porque eu vim por habilidade extraordinária. Então, para representar a Napoleão Rio aqui para brasileiros e agora para o mundo hispano, Então, de primeira mão eu estou aqui comunicando que nós temos um oceano azul para ter essa oportunidade para o mundo hispano de levar Napoleão Rio. Porque no momento que eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero, fica muito mais fácil. A partir disso você vai criando uma engrenagem. Todos que quiserem vir para a América e que todos tenham realmente um propósito bem definido, a pessoa, a chance dela aumenta porque o universo conspira. Então, as pessoas vão ter, é a lei da atração que vai acontecer porque ela sabe exatamente o que ela vai ficar. Não há adversidade, não há obstáculo, não há Covid-19 que vai te impedir de chegar ao teu resultado. Desde que você saiba exatamente qual é o teu propósito de vida, onde você quer chegar. Tem quanto tempo que você chegou? Aqui eu estou há um ano e quatro meses. Maravilha. E nesse tempo, como é que tem sido a sua própria experiência aqui? A América tem sido resposta para você e você tem sido resposta para a América dentro do seu propósito? Você falou sobre alinhamento. Como é que está sendo isso? Mais do que eu esperava. Nós tivemos vários desafios, como é inerente a qualquer pessoa que chega aqui num novo país, uma nova língua, uma nova cultura, trazer família, filhos para cá em etapas diferentes de idade e a gente se organizar mentalmente. E nós estamos tendo esse resultado por quê? Porque o grande objetivo nosso está sendo concluído. Nós estamos levando ferramentas importantes para os empresários, empreendedores e líderes de toda a Flórida. Nós já estamos em Orlando, estamos em Miami, estamos em Boca Raton, estamos expandindo. Porque as pessoas precisam realmente ferramentas que funcionem para que elas tenham um resultado. E eu sou apenas o mediador, eu sou o lapidador de diamantes. Então eu recebo esses diamantes e aí eu trago todas as ferramentas do Mastermind para que ele possa ter um resultado acima da média. Alexandre, fala um pouquinho para a gente, para a gente encerrar esse bloco, porque a gente vai voltar na próxima semana com você. Mas o que é a Mastermind Treinamentos na Prática? Como é que tem sido o trabalho? Onde é que as pessoas podem realmente encontrar? O que acontece no treinamento da Mastermind? O Mastermind é um treinamento de alta performance. Ele está galgado em três pilares. Liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. É um treinamento de 48 horas, onde nós teremos aí uma atividade de uma vez por semana, de quatro horas, que vai perfazer três meses de treinamento. E é um treinamento focado para líderes, aqueles que almejam a liderança, empresários. Inclusive aquelas pessoas que já fizeram todos os treinamentos que existem. O Mastermind, ele é um divisor de águas. Porque Napoleão Hill é um dos maiores influenciadores de líderes do mundo. E a sua pesquisa, aliada às ferramentas que nós temos, faz com que a pessoa realmente tenha um resultado acima da média. Ou seja, é possível a pessoa entrar lá ou chegar até o treinamento de um jeito. E quando eu falo de um jeito, eu estou falando da questão, obviamente, da mentalidade dela. E sair de lá com um outro tipo de mentalidade. É isso? Ao longo desses três meses aí de treinamento, de ferramentas, de pesquisa, de toda a informação a qual ela vai estar exposta, ela vira uma chave. É isso? A nossa evidência é forte. Nós chegamos a mais de 120 mil pessoas treinadas, mais de 5 mil turmas. 98,7% das pessoas viram essa chave. Na área de liderança, de inteligência interpessoal e comunicação eficaz. São três pilares que esse treinamento traz, não somente para a Flórida, mas para todas as pessoas que estão buscando esse treinamento. Tanto no Brasil, agora aqui e em Portugal. Então, o formato que nós trabalhamos, a nossa metodologia, ela é muito eficaz. Chama-se Experiential Learning. Então, a pessoa experimenta esse novo através de uma ferramenta, é um grande laboratório e o resultado é surpreendente. É impactante o número de pessoas que são transformadas, conforme a sua pergunta. Muito legal. Olha só, você que ficou interessado em saber um pouco mais do Mastermind, calma, a gente vai ter a sequência na próxima semana aqui com o Alexandre Jane, sendo o nosso entrevistado no quadro Entrevistas aqui na Leão Group, no canal da Leão Group, porque é um assunto muito vasto. A gente tem muitas coisas ainda para perguntar. E a gente quer saber exatamente onde a gente pode fazer, ou onde a gente pode procurar a sua equipe para estar participando dos futuros treinamentos. Eu imagino que já tem treinamentos que estejam aí marcados. Já tem datas agendadas para este ano ainda, né? Temos vários. Então, você vai ficar ligado conosco, você curta este vídeo, compartilhe este vídeo, acione aí os sininhos da notificação para você ser avisado, inclusive quando o novo vídeo da entrevista, da segunda parte da entrevista com o Alexandre Jane, subir para que você possa nos acompanhar e ficar por dentro de tudo aquilo que tem a ver com este mundo tão espetacular que é o mundo da nossa mente. Afinal de contas, a gente vive aqui fora aquilo que acontece dentro de nós. Exatamente. Eu estou fazendo uma boa propaganda. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas é porque é verdade que a nossa mentalidade é o que nos direciona para a vida. Então, fica com a gente e aguarde aí que na próxima semana a gente vai ter a sequência aqui com o Alexandre Jane, que é diretor para o Rio e para a Flórida, da Napoleão Rio Foundation, da Mastermind Treinamentos. Até lá. Legenda Adriana Zanotto